Com uma música, eu copo sozinha nesse disco A música é bem importante pra mim Ok, acertei, vamos lá Vamos cantar, hein? Noite vai, então, o que sobrou Olhar seguro das promessas que eu ouvi De amar, de ser um só, de nunca desistir Não me escondo do medo de não me rever Do silêncio de uma vida sem você De tudo o que faltou ser Não me escondo do medo de não me rever Do silêncio de uma vida sem você De tudo o que faltou ser Noite cai, porque não traz pra mim Noite vai, não leva ao que eu vivi Enquanto mesmo onde eu te senti aqui Enquanto a verdade sou Não me escondo do medo de não me rever Do silêncio de uma vida sem você De tudo o que faltou ser De tudo o que faltou ser Se tudo o que eu sou Não me escondo do medo de não me rever Do silêncio de uma vida sem você De tudo o que faltou ser De tudo o que faltou ser Não me escondo do medo de não me rever Do silêncio de uma vida sem você De tudo o que faltou ser